para que nós nunca venhamos perder este dom, porque é eternamente o dom da salvação vivendo o mundo jogado, vivendo o mundo fazendo coisas que a carne pedia, que o pensamento pedia mas amados irmãos, Jesus nos recatou e nos abençoou com o dom da salvação que Deus venha nos abençoar, para que nós nunca venha deixar o inimigo roubar nunca venha me deixar roubar esta graça do Senhor em nossa vida embora o mundo se levante, as vezes a fé vai diminuindo, as vezes o pensamento vai falando coisa ao contrário mas atrás está o Espírito Santo, pagando conosco, Jesus, eis que estou contigo aleluia, que Deus amare não venha abençoado, até que Deus tenha nos ajudado, amém Glória a Deus, Senhor Antônio, bem apresentado, Senhor Antônio, logo após o Antônio, agora o Benílte, também apresenta o amor da causa esta noite Glória a Deus, Senhor Antônio, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus Salve, irmão, com a graça do Pai, Senhor Jesus Palavra do Senhor no livro, Salmo 118, 8 e 15 Melhor confiar no Senhor, do que confiar no Senhor Por isso estamos aqui esta noite, que nós confiamos no nome do Senhor Ele nos livra de todo o mal, nos livra da morte, nos livra do laço do passareiro Enquanto se vir aqui na terra, qualquer um de nós está se querendo pegar qualquer doença Agora o dia de morrer, só Deus que determina, porque Ele é o dono da vida Ele não vai te abandonar, está contigo a todo momento, glória a Deus Glória a Deus, aleluia O que é isso? Pensando bem Só a presença de Jesus na minha vida Certifica tanta coisa sem saída É a realidade que eu não posso me afastar Sua presença me encoraja e me anima Todo dia Sem Jesus Cristo eu não sei o que seria Eu vivo louco sem poder me levantar Não, não me deixe Eu vivo louco sem poder me levantar Não, não me deixe só sem medo Eu vivo louco com amor Não, não me deixe A minha alma chora Brinca e morra Não, não me deixe Senhor Eu vivo louco em Deus Só tu me entende Só tu me entende Não, não me censuras Igual eu sei que eu te aborreço Mas eu te peço Por favor Meu Deus esqueça As luz das falhas As luz das falhas Eu vou ver Não, não me deixe Eu vivo louco Ou a ti mesmo Se quiseres Quero ouvir Não, não me deixe Não, não me deixe Não, não me deixe Eu vivo não me deixe A minha alma chora, grita e morra A minha alma chora, grita e morra A minha alma chora, grita e morra Ou me abasalha, meu ranto de terra Vou me transformar, vou me ver o seu lugar Vou me transformar, vou me transformar Amém. 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 O Espírito de Deus nesse mês educar. Parabéns que esse mês esteja entendendo. Amém. Mas ama o meu coração. Porque tem coisa para me afastar. A parte de Deus nos amou. Amém. Amém. O que é o Senhor? 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 Eu estou muito feliz por já poder sentir a presença do Senhor. Eu quero saudar a igreja com a paz do Senhor, amém? E tem por titular a voz de quem adora, né? Doze irmãs que conhecem a voz da minha filha que nos lenta a esse louvor o que o Senhor vai continuar falando em cada versículo O que é o Senhor? 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 Aleluia! Deus maravilhoso! Aleluia! 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 Onde? Você quer nos marchar? Dê? 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 Amém. Amém. Amém.